Infelizmente não dá pra gente matar ele aqui, ó. Conseguimos, velho! Caraca! E aí, galera! Tudo suave com vocês? Como vocês estão? Aqui é o Detônimo. Tamo de volta no GTA V aqui. Mais um episódio, a gente acabou de falar com uma molenga. Secretária aí, alguma coisa do Dave & Weston lá, a Molly, né? Deixa eu ver o celular do Franklin aqui, que a gente tá com o Franklin. Não tem nada, ninguém ligou pra gente. Deixa eu desequipar aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Tá, deixa eu... aqui. Vou pegar esse carro aqui. Bom, eu vou abrir o mapa, porque eu quero ver a missão que tá ativa com o Franklin. Lá longe, em Los Santos, eu tenho uma missão aqui. A gente não consegue pegar o Michael, porque ele foi sequestrado. Vou mudar pro Trevor, quero ver se tem alguma missão pra fazer com ele. Porque, senão, a gente vai ter que viajar pra Los Santos com o Franklin e vai ser longe para o... Vocês já sabem a palavra, né? Bom, tá ali o ponto do F. Então, é uma missão que vai envolver o Franklin com o Trevor. Como a gente tá mais perto, né? Vamos com o Trevor mesmo. E o nosso carro tá ali. Acabei de ver no mapa. Eu vou tirar esse óculos aqui do Trevor, porque a imagem fica muito escura. Ó. E dá pra gente colocar uns bagulhos neles engraçados aqui. Beleza. E eu acho que eu não vou pegar o carro do Trevor, não, mano. Olha esse carro aqui. E olha esse outro carro aqui, que é um... Grote. Pô, mano, bonitão, hein? Mas eu acho que eu vou dar aquele ali, ó. Será que eu não tenho... Não tem silenciador? Ah, tem um silenciador aqui, ó. Beleza. Vamos lá, Trevor. Vamos de carro novo aí, até a casa do Franklin. Ih, Patrícia tá ligando. Patrícia. Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, eu me sinto você. Todos vocês garotos. Eu me sinto você também. Eu não posso falar para os outros garotos. Vocês são tão bons amigos. É um pouco mais complicado do que isso. Na verdade, Michael e eu... Não falo. Vais amigos não podem ser colocados. Ei, como você está? É Martin procurando você? Ele está aqui. Eu tenho que ir. Me sinto! Eu sinto que essa Patrícia aí... Eu já venho falando nos outros vídeos, mas ela prefere muito mais a companhia do Trevor do que o Madrazo. Porque assim, o Trevor, ele... Ele é meio louco da cabeça. Mas ele não é um cara que chega a ser mau, né? Tipo, ele... Ele... Acho que ele... Pelo menos é isso que eu entendo dele. Ele é mau com quem é mau com ele. Porque ele sempre fala que ele nunca foi amado. Que os pais dele parecem que deixou ele, né? Alguma coisa do tipo. E o único amigo que ele tem de verdade é o Michael. Que os dois são meio que melhores amigos. Ele nunca abandonou o Michael. Tanto que ele fica pistola com a situação do Michael ter traído ele lá por conta do Brad, né? Ele ficou pistola porque, pô... Era o melhor amigo dele e ele descobriu aquilo. Mas acho que quando ele pegou a Patricia lá sequestrada, ele viu que ela, tipo, não odiou ele. Ela não julgou ele. E ele... Ficou tipo, meio que, tipo, pô... A mulher... Gosta da minha personalidade, sabe? Ela viu o que muitas pessoas não vê no Trevor. E eu acho que ela... Assim, ela teve uma quedinha pelo Trevor, né? Porque ela ficou de boa na casa lá. Apesar de estar sendo sequestrada, né? Não que eu ache isso correto, gente. Pelo amor de Deus. Mas... Entenda o meu ponto de vista aí em relação ao Trevor, tá? Enfim. Chegamos aqui na casa do... Franklin. Apesar de estar sendo sequestrada, nós estamos trazendo um fim para a Patricia RT. Nós somos mulheres, aqui somos a BAT. Nós somos mulheres, aqui somos a SHOP. Nós somos mulheres, não tem dúvida. Nós somos mulheres, nós somos a BAT. Apesar de estar sendo sequestrada, nós somos a BAT. Apesar de estar sendo sequestrada. Obrigado. Oh, meu N-word, né? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que você está fazendo? Quando um amigo faz um erro, né? Não, cara? Não. O que é? O que é? É apenas eu que me estivesse morto? É isso engraçado? Não, cara. Ah, não. Ah, pera, você! Eu vou colocar você no fãs de terra, você rirmei de mim novamente. Man, calma. Eu conheci muitas pessoas de fãs da minha vida, mas você... Você não está tão longo para o mundo, se isso é a forma que você está fazendo. Você é um pouco de fãs da minha vida, cara. Olha, como é isso, cara? Calma-se. Foi engraçado, cara. Eu fiz um erro. Infelizmente, cara, você errou. Foi engraçado, ok? Eu me desculpe. Eu aceito. Sua desculpe. Ok? Ok, então... Vamos se desculpe. Aham. Ah! 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 Você já se tira. Você já se tira. Não, eu não me truque. Você é um fãs doido. Fãs doido. Fãs doido. Eu... 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 Pistola ou Treva, hein? O que foi isso? O que? O que foi isso? Uh, nada. A*****! Todos! A*****! Era tudo o que ele queria, né mano? Bater em alguém. E aí, o que você consegue trabalhar, mais você se acertar. Claro! Eu te disse, ele não é meu g-la. Não se tenta me assustar, vocês não são amadores. Ele está rindo, você f***ing idiot. Você está fazendo um erro. Isso custa muito dinheiro para te acertar. Eu vou fazer todas as coisas que eu pudiço no Médio. E aí você matou vários caras. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite para você! Então, aqui, alternar para Franklin. E a gente vai caçar, então, o Michael aí com esse tal do aplicativo aqui, ó. Trackify, localizando... Então, vai pegar o sinal do Michael aí. Encontrado. Ok, então. Então, é só seguir esse pontinho aqui. Nada muito complicado. Quando eu fiz essa missão, eu demorei. Para um caramba, porque... Não conhecia o mapa do jogo, não conhecia nada. Era bem mais difícil que eu imaginava. Foi engraçado o Trevor batendo no cara da Grove lá, porque, tipo assim... Ele estava pistola da vida, então, tudo o que ele queria era bater em alguém, né? Então, está apontando para cá, ó. Acho que vai ter que entrar aqui. Eu acho que eu vou ter que dar a volta. Porque ali não dá para entrar, não. Talvez por aqui... Eita, tem bastante gente aqui, ó. Então, amigo, sabe o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Quero que você cala a boca. E, beleza. Encontramos aqui o lugar. Pô, eu podia estar com um colete aqui, né? Então, matar esses chineses aqui. E um cara aqui. Beleza. Resgate o Michael, então. Beleza. Então, ó. Ele está aqui dentro. Essa é uma certeza certa. Cadê? Cadê? Ali. Não sei se eu pego agora esse medkit. Bom, vou deixar ali, se eu tomar mais dano. Beleza. É, eu vou pegar. É, já peguei já. Pegou automaticamente. E o Franco, ele fica gritando. Gritando. Michael, Michael, Michael. Como se ele fosse responder, né? Beleza. Já foi o mesmo aqui. O bagulho triturou o cara ali, mano. Caraca. Beleza. Então, eu vou atirar ali, ó. Não, não sei se é quem quer atirar ou não lembro. Ah, beleza. Eita, caramba. Foi, era mais fácil. Beleza. Volta aqui para a pistola. Vem, mano, vem. Beleza. Na cara. Na cara. Na cara do cara. Nossa. Eita, a gente tem que acertar o tiro aqui. Aí, ó. Precisava de um kit médico aqui para brigar com o Michael. Seria interessante, hein? Pior que a gente só está com essa. Vou mudar para o Franklin aqui. Pelo menos com o Franklin a gente está com uma arma melhor. Vem, Michael. Chega aí que a gente vai escapar daí, mano. Não vai morrer, não. Não é hoje o seu dia. Eita. Espera aí. Aqui. Beleza. Mais uns caras aqui. Espero não morrer. Caraca. Beleza. Cadê você? Nossa. O cara vai morrer. Vai morrer sangrando. Não. O cara levantou ainda, velho. Caramba. O cara vai se proteger com um boi, mano. Não sei lá se é boi ou se é um porco. Pegar munição aqui. Não sei o que eu peguei. Colete. Oxi. Ah, beleza. Peguei colete. Beleza. O cara está ali. O Michael. Vamos fugir, mano. Vamos sair nessa aí. Pegar isso aqui mesmo. O que é a minha missão de rescate, mano? Vamos sair. Eu só quero ir para casa. Eu vou pegar você lá. Ah, bom. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado de nele. Mano, eu vou ter que matar esses caras. É isso aí. É isso aí. É, mano. É isso aí. Ah, eu, mano. O que foi que eu vi. É sobre o tamanho do seu negócio. Sim. Back lá no meio do queimado, eu pensava que ia acabar. Quando o cara tinha o chão em mim, eu pensava o mesmo. Frank, é isso. Obrigado. Mano, você não tem que. Sim, mano, é claro que eu fiz. Se isso significa qualquer coisa, é o segundo que eu sabia. Ei, como... meu caro, garoto! Como você encontrou-me? Lester enviou-me essa aplicação, que traga o seu avião. Ah, Lester... Mas como você sabe que eu fui empolgada? Traver disse-me, meio que. Eu pedi-me o que ele sabia sobre você desaparecer no Norte-Yangelo. Sim, eu acho que ele não era tão bom, não era? O que ele me disse no final... Como eles te empolgaram? Oh, cê... Nós estamos lá... Eba... Nós estamos lá... E o Trevor... Frega-me o diabo. Ele estava tentando me matar, Franklin. E aí, esses chineses aparecem, eles me pegam, ele me arrumou. For real? Tô real. Ok. Bem, se você não quer falar sobre isso... Como é o Devin Weston? Weston? O que é ele? Nós entregamos o último dos carros... Só que ele não pagou-nos ainda. Ele diz que ele vai investir o dinheiro. Bem, ele é um cara legal. Você sabe que não é uma boa ideia. Você é sério? Olha, Franklin... You're gonna get your money, ok? With the sounds of it, you're leaving against... Velho? Get some interest too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So we gotta wait for that to play out before I got any leverage over your deal. For real? Oh Franklin, I had my feet chained to a meat hook for the last few hours. At least in time, I'll figure it out, promise. Yeah, whatever. É, as coisas tão... Na verdade as coisas já saíram do controle, né? Desde que o Trevor descobriu o bagulho lá... Só tá dando merda. Ok, então, eu vejo você. For sure. Ei... Você certeza que você não quer entrar? O que? Sua grande casa vazia? Tomei, eu já estou muito depressa. Ok. Bem, ouvindo, obrigado. Olha, cara, antes de ir... O que aconteceu lá? Eu disse... Trevor foi louco, tentou me matar... Eu me saíram do chino. Man, antes de tudo isso... Eu falo sobre os fãs. Trevor, esse cara é Brad, mano. Eu sei o que você quer dizer. Ok, olha... Eu fiz uma chamada de julgamento. Eu não sei se é o certo. Eu fiz o que eu pensava que tinha que fazer. Eu tinha uma família jovem, Franklin. Eu estava com uma equipe de fãs loucos com nada a perder. Eu vi um futuro. Um futuro para mim, para minha família. Eu levou. Você levou? Man, você matou todo fãs que você conheceu. Foi isso ou morreu. Olha, eu sei que é frio. Eu não esperava que você entende isso. Não ainda, mas você vai. Quando você tem tais de seu próprio. Olha, você acordou um dia... E os seus braços... Eles apenas me deram. E você não pode mais correr. Ok, cara, olha... Você assiste seu back, ok? Quando Trevor descobre que você ainda está vivo... Eu não sei o que ele vai fazer. Não se preocupe com o Trevor. Ele não vai chegar perto de mim. Ei... Ei... Você assiste seu back. Você me ouve? Filho... Não é eu que ele está vindo. Nós estávamos. É você, filho. É você. Eu estou dizendo. E aí, Michael. Eu tenho que ficar esperto aí, meu filho. O Trevor é doido, velho. Mesmo conhecendo o cara faz tempo, você nunca sabe... Se o cara vai te virar as costas... Se o cara vai te virar as costas... Ou não. Então, missão cumprida. Carne fresca. Beleza. Mais uma aí... Para a contagem. Estou estourada, cara, velho. Beleza. Salvar o progresso. Ok. Ninguém em casa, como sempre. Quarto do Jimmy está vazio. Quarto da Tracy está vazio também. Então, a gente tem o Michael, o Franklin e o Trevor. Essas missões em volta são os estranhos de dois. Opa, não. Tem o ponto S no mapa com o Michael. Tem umas cartas aqui, ó. Espera aí que o Lester mandou mensagem. Michael, os seus amigos do FIB querem discutir um negócio com a gente. Falei para eles nos encontrar na fábrica de roupas. Vá até lá o mais rápido que você conseguir. Beleza, então. Só não entendi esses bagulho aqui, ó. Your airline tickets. Leave a little fly with us. Por favor, não sei o que, não sei o que. É, passagem de avião. Não sei se essa passagem de avião tem a ver com... Com o retorno depois da Amanda e do filho do Michael. Ou se é para o Michael ir embora. Não entendi, assim, ó. Muito bem a ideia de ficar ali. Bom, cadê o nosso carro? A gente vai ter que pegar um carro emprestado aqui, mano. Não é o jeito. Vou pegar esse carrinho aqui, ó. É, vai... Opa, não atropela, não. Vai o seu mesmo, amigo. Licença aí. Que eu vou... Depois eu devolvo para você lá. Naquele lugar de sempre lá, tá ligado? Bom, como que eu estou... Como eu mudei o visual do Franklin e do Trevor. Eu coloquei a barba no Trevor. A barba no Franklin. E mudei o cabelo dele. Com o Michael também não pode ser muito diferente, né? Vamos ver o que tem de interessante para o Michael. Apesar da aparência do Michael, eu acho que é a mais da hora que tem, assim, sabe? Eita, tá tendo um assalto aqui, velho. Bosta, velho. Mano, vou catar esses caras. Pera aí, eles estão com o carro? Toma, otário. Vai assaltar o bagulho não, mano. Tá doido? Vai, sai do carro aí. O que você levou? Nada aqui. E os caras com o carro chique, hein? Esse carro é roubado, hein? Vai, sai daí. Beleza. Fiz o ato bom do dia hoje, hein? Ah, mano. Não. Eu não quero. Bob Mulher, cabelo, estética, está fechado. Ah. Pelo menos a gente fez a boa ação para a mulher aí, né? Então vamos ver aqui no mapa. Ó, tem outro bagulho de cabelo aqui. Ela poderia pelo menos falar assim, ah, você pegou de volta aí o meu dinheiro, eu vou te dar um corte de cabelo de graça, né? Sei lá. Pô, sacanagem. Salvei o dia da mulher aí. Ela tinha perdido dois mil dólares ali que a gente conseguiu resgatar. E ela só fala obrigado. Ah, mano. Louco, hein? Ficou me devendo essa aí. Bom, pelo menos tem outra coisa de cabelo aqui, ó. Mas o pior é que esse aqui não está sendo assaltado também, né? E aí, beleza? Bom. Vamos ver o que tem de da hora aqui. Porque o Michael já é, tipo assim, é estiloso, né, velho? Ó, peraí. Deixa eu virar aqui, ó. Tem Lexington. Lexington. Tem ele baguiado aqui. Crescido. Cortar o cabelo dele assim, ó. Carecão. O Michael ficou estressado com a Amanda, com a família e com o Trevor. Aí ele foi lá e raspou a cabeça, né? Não, deixa eu ver a barba também. Eu quero ver o que tem de barba aqui. Peraí, volta lá na cadeira, mano. Vamos ver o que você gosta. Barba espetada longa, barba completa. Não, não, não combina com isso aqui. Come back anytime. Até que não ficou tão ruim não, mano. Achei que ficou bacaninha até. Beleza. Então, ok. Vamos lá pro símbolo, pro marcador do S no mapa. Se eu não me engano é do Solomon. E vamos fazer essa missão aí. Galera, aproveita esse momento do vídeo, que a gente tá indo até lá. Se você puder, dá um like no vídeo, vai ajudar bastante. Se você puder também se inscrever no canal pra receber aí os vídeos de GTA V. Tô tentando postar com uma frequência bacana aí. Um dia sim, um dia não. No caso eu tô fazendo série de Hitman também. Só que no caso do Hitman eu tô fazendo uma série meio diferente. Que é uma série sem comentário. Tô tentando apostar nesse tipo de série também sem comentário. que eu acho interessante e não fica tão cansativo de gravar. Tô tentando postar então GTA com uma frequência bem legal aí pra vocês estarem assistindo, acompanhando a série. E lembrando que eu vou fazer as missões dos estranhos e doidos depois que eu completar o jogo. E... Sei lá, vou gravar alguns vídeos explorando o mapa em busca de missão secundária também. E eu vou fazer aquela missão do Franklin com o Lester. Mostrando pra vocês como a gente pode ficar bilionário Investindo em ações no jogo. Através daquelas missões lá. Na real, na real eu queria fazer 100% do jogo, mas eu acho que... Não sei se eu vou conseguir não, viu? Mas a gente pode tentar aí alguma coisa pegando peça e tudo mais. Bom, então tá tendo treta ali. Nossa, vamos ver que vai dar conta. Infelizmente não dá pra gente matar ele aqui, ó. Conseguimos, velho, caraca! Mano! Que cagada, velho, que cagada! Vem! Vem! Obrigada, obrigada, obrigada. Acontece que talvez eu estou cortado pelo negócio do filme, depois de tudo, né? Meu amigo, você é um cara sentimental, sem treinamento artístico e nada interessante para dizer. Eu diria que você é desqualificado. De qualquer forma, escutem-se e... ...e... 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 ...e tem uma perseguição longa pela frente. Para pilotar em primeira pessoa. Vamos colocar um capacete aí, Michael, né? Segurança em primeiro lugar. ...e... ...e... ...e ok. ...e... 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 ...embaixo. Bom, vou ter que fazer o retorno aqui. Toda vez que eu venho por essa via, eu esqueço que ela passa por cima. Ela é uma ponte. Beleza, então chegamos aí na fábrica de roupa do... ...do... ...do Lester. E vamos ver o que esses federais querem de novo com... ...a nossa presença. ...e... ...e... ...facar. ...e... ...e... ...facar. ...e... ...o... ...facar. ...facar. ...não ficará mais uma verdadeira que uma pessoa que realmente prepara para... ...facar algo. Jesus. O que vocês estão? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Você tem alguns problemas. Ah, Brad... E aí, o que mais? Mas, enfim... O União Depository está no hold para agora. Não pode fazer isso sem ele, especialmente agora que ele sabe. Obrigado por Deus, vocês estão aqui. Você só? Davy, onde é seu garoto, Steve? Ele é o seu caminho. Sim, eles estão aqui. Olha, isso... O que é? 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 Não, assim, você não tem. Ele te pediu? Oh, sim, ele nos disse que se faz o que você diz, então, juntos, nós podemos... o que é o grande, mau cavalo que é a corrupção do governo. E se você não, nós vamos todos morrer. Porque a agência está nos acompanhando. Eu mesmo tenho alguns loucos em nosso próprio bureau, que estão perguntando... meus métodos. Eu acho que eu... um louco, um louco, um louco... algum tipo de matéria e um fiel! Então? Então... Há alguma... evidência. E eu preciso de vocês, para descobrir o que eles sabem. Ok, então o que? Você quer dizer que você está aqui, para desfazerá-se no sistema, para desfazá-se tudo? Não, não, não. Isso não vai funcionar. A única maneira de acessá-se é através de suas construções. desfazerá-se. Desfazerá-se. você vai me fazer um grande favor. E se você fizer isso, eu vou garantir que todos os seus arquivos são desfazados. Eu te prometo. Ei! Essa é a última coisa que nós fazemos, e nós estamos terminados. Period. Claro. Eu sou um homem de minha palavra. Dave, vamos lá! Vamos lá, Lester. Vamos lá. Boa sorte, garoto. Vai dar merda. 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 Entre no seu carro. Ok, então vá até o prédio do FIB. FBI. Então, você tem alguma ideia de como vamos fazer isso? Escolar-se? Não realmente, mas... eu pensei que nós iríamos começar por encontrar um lugar para o prédio. Nós irmos para o parque? Não, não, não. Esperamos para alguém sair daqui. A janitor. Ok. E como isso vai nos levar? Os janitorios estão todos em contato de contato de contato. Eles são reabastados quando o seu avião vai, ou eles pedem um dia para o dia. Então, nós encontramos um dos caras, nós tornamos ele, e esse é o nosso in. Ok. E o outro cara? Eu estou em contato de contato de contato de contato de contato de contato. Eu encontrei um cara de contato de contato de contato. Eu tenho um arquivo aqui. Vamos ver... Beleza, então a gente vai ter que pegar um cara específico... para a gente se passar por ele. Ou seja... O bagulho lá dentro do prédio do FIB é bem controlado, né? Não é qualquer funcionário que entra... E o cara... Ah, vou... Sou funcionário aqui da faxina e eu vou entrar aqui e já era. Não. Tem que ser bem regulado porque... É um prédio muito importante. Que tem ficha criminal de quase todo mundo da cidade. E o bagulho é sério, mano. Então espere o carro do zelador. Ok. Aqui nós vamos. Isso não é isso. Então, o que você acha dessa toda situação desculpa? Eu acho que eles vão te matar depois que isso seja feito... Ou vão te manter fazendo esses estúpidos até que eles não precisam te matar... Porque alguém outro tem feito isso para eles. Sim. Isso parece bem certo. Vamos esperar outro carro descer. Está vindo mais um. Algo está vindo. Este não é o carro que estamos procurando. Então, o que fazemos? O que podemos fazer? Nós fazemos o trabalho. Talvez você possa deletar os fios quando você está dentro... fazendo o que mais você está fazendo. Isso pode ser um caminho fora. Sim, bem... Um caminho fora é exatamente o que eu preciso. Desce mais um carro. Vamos checar a placa dele. Interessante, hein? Vamos esperar mais um descer. E vamos ver se é o nosso cara. Beleza, então. Achamos aí o... O vacilão. Siga o zelador. Tem uma câmera cinematográfica que é bem legalzinha. Mas eu não vou usar ela não. E aí, você mind? Põe o smartphone, ou pad, ou o que o que é que é, por um minuto. Não surfei enquanto eu estou tentando tail esse cara. E aí? É trabalho relacionado. E aí, eu preferi todas as mãos na mesa agora, se é ok com você. E aí, você é pior que meu filho. Você é pior que meu filho. Você quer ir para o FIB's West Coast Headquarters, você vai precisar mais do que uma janitoria licença-plate número. E aí, eu vou trabalhar com alguns angles, enquanto você, ah, você, ah... que você está atrás dela, entre essas linhas branca. É isso? Eu quero dizer, além de alguns expletivos que faltam em termos de abuso racial, esse foi meu filho em espadas. Ok. Essa é, ah, uma maneira de seguir alguém. Eu tenho que lhe dar o número do cara do FIB's West Coast. Eu apenas falo com o agente Haynes. Nós temos o budget para tirar isso. Boa. O budget mais importante. É isso. Vamos lá. O que fazemos quando ele chega a casa? O que precisamos dele? Precisamos de cooperação. E talvez o seu overalls e uma ID. E se ele não coopera? Você sabe o que é que se arrumar o barco para o Steve Haynes? Ele vai cooperar. E por que? Ficar por aqui. Não posso ficar muito perto, senão... Vai espantar o cara aí, né? O que é isso? Eu não sei. Ele melhor ficar mais calmo do que esse cara. Ele está fazendo a esquerda, lá. Beleza. Eita! Espera aí. Ok, então vamos parar o carro aqui do lado. E abordar o sujeito. Olha ali em cima. Eita, bosta! Não! Puta, que burro. Missão fracassada, velho. O zelador se assustou. Repetir. Vai, mano. Vai lá. Eu vou estacionar o carrinho aqui, porque eu fiz burrada. Vamos ficar de tocaia aqui. Olhar o que que vai rolar. Deixa eu chegar meio... Estel, por aqui. Ei, Marilyn. Como está essa conexão de cable? Tudo bem, tudo bem. Desculpa, olha. Estou ocupada. Só quando ela precisa de algo. Jesus. Dá licença, vai embora. Vai embora, que eu preciso chegar ali. O cara. Ver onde ele vai. O apartamento dele. Ele vai subindo. Chega de fininho. Ele abriu a porta. Siga o zelador até o seu apartamento. Então, beleza. Vamos entrar aqui. De boa, né? Tranquilo assim. Tipo, ah, mano. O cara nem se assustou, nem nada do tipo. Ou seja, ele já tá ligado das merda que acontece, mano. Com certeza. O cara que trabalha como zelador. Lá dentro. Gera muito tipo de fofoca. Aí vocês estão ligados que... Né? Fofoca rola sopa. Belezura. Vai até a fábrica de roupas. Então, vamos lá. Vamos voltar. Para aquele lugar lindo. Que o Lester finge que trabalha. É fácil. Acredito que você está certo. Steve Haynes é um fã. Ei, eu chamo o Frank enquanto você estava lá. Ele vem para nos conhecê-nos. Sim, sim? O que nós precisamos dele? Grunt work. Informação gathering. O que informação? Os planos para o ofício. Não há nenhum copias digitais. Ou se não há, eu não sei o suficiente para encontrar eles. O arquiteto é L.S. base. Então, eu pensei que Frank poderia tail ele, tomar uma copia difícil. Parece complicado. Você certeza que você precisou esses planos? Sim, sim. Se eu encontrar um jeito para passar um par de centenas de milhões de dólares de segurança do governo. Milhões? Eles deram tanto? Contratos do governo. Licença para roubar. Uau. Estamos no errado negócio. Não? Nós apenas tomamos os erros. Ah, ele já está aqui. Uma motinha que a gente pegou emprestada. Deixamos para o cara pegar de volta, né? E vá até o escritório. E aí, o que é o problema? Steve fucking Haynes. Claro que é Steve fucking Haynes. É sempre Steve Haynes. Isso não é verdadeiro. É esteve Haynes, ou é Trevor, ou é sua família. É sempre um deles. Sim, é verdade. É sempre um deles. É um dos deles. Fato com uma família horrível, e ainda pior amigos. Eu disse, Franklin, eu não sei um bom modelo. É um dos deles. É um dos deles. É um dos deles. É um dos deles. Ou é um dos deles. Ou é um dos deles. Ou é um dos deles. Obrigado. Nós precisamos saber algo sobre esse FIB building. A fortaleza ou a caminho. A próxima vez, eu conheço um morro, destituto, totalmente delusional, highly corrupto governo agente. Espero que ele seja um bom. Mano, eu não estou indo para mim. Não, não, não. Não está indo para mim. Nós precisamos fazer um recon. Precisamos um pouco mais de informação. Ela. Eu preciso dos planos arquitetos. Mas eles não estão online em qualquer lugar. Então eu vou precisar de copias de papel. Agora, o nome do arquiteto é Chip Peterson. Essa foi a sua primeira grande comissão. E o ofício está em Baclott City. Ok. Franklin. Você vai dizer eles por um pouco, e depois nós vamos falar. Ok, filho. Eu tenho você. Eu tento não me assustar. Oh, bom, bom, bom. Ok, a gente está com o Michael ainda. Missão cumprida. Missão cumprida. Limpando o FIB. Surgiu um ponto ali no M. Mas como o Franklin está encarregado de seguir o cara, eu quero ver se dá para a gente alternar aqui para o Franklin e fazer essa missão primeiro. Nossa. Encontrar um arquiteto? Como eu ainda estou fazendo o grunt work? Parece que vai dar pistola aí. É. Por enquanto não apareceu nada aqui para a gente seguir o cara. Eu vou descer aqui para a cidade. O centro da cidade. E ver se o Lester liga para a gente alguma coisa do tipo. Esperar um tempinho. Senão a gente muda para o Michael. Eu acho que a gente vai ter que primeiro fazer aquela missão com o Michael para depois aparecer a outra. Tenho quase certeza disso. Nada ainda do Lester. Nem nada do tipo. Bom. Era para ele ter ligado já. Vou mudar aqui para o Michael. Para o Trevor. Eu acho que não vai ter nada. Vamos deixar o Trevor quieto lá. Depois a gente vê se tem alguma coisa com ele. Bom. Cadê o carro nosso? Não está aqui. Vou ter que ir de moto de novo. Pelo jeito. Coloca o capacete aí. Beleza. E vamos lá no M. Aproveitar que tem aqui a Monation aqui perto. Eu não lembro se com o Michael a gente tem a... Ah, está com o silenciador. Beleza. Eu achei que a gente não tinha silenciador com o Michael. Se não me engano é com o Franklin que a gente não tem. Preciso lembrar de colocar. Pelo menos a moto é rápida, né? Dá para a gente chegar lá mais rapidão. Eita. Dois carros de polícia ali de uma vez. Caraca. Se eu batesse ali já era. Depois eu faço as transmissões. É lá na casa do Michael mesmo pelo jeito, né? Beleza. Nossa. Peguei uma via ruim aqui. Nada a ver esse lugar aqui. Olha o cara batendo no outro ali. Mano, de moto é muito... É meio difícil de controlar em primeira pessoa. Porque a... Fica muito perto da... Eu não sei explicar direito, cara. Parece que tipo, ele fica muito perto da rua. Aí... Parece que tudo acontece muito mais próximo. Olha aí, ó. Parece que a gente vai bater em qualquer momento. E de moto se a gente cai, mano... É bem perigoso. É fácil de morrer. Entrar aqui então na casa do Michael. E vamos fazer essa missão. É? Não é? É. 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 Pai. Ei. Háháááááááááááááá. Ah... Ei. I'm sorry I spiked you, ok? I just, I get so mad and I can't control things and then, you know, shit just falls on top of me my life sucks right now and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out but all that wimpy shit is just well, I'd say gay but I have some friends who are gay so that's not cool anymore and the ones that I don't really like it's not because they're gay so, lame, alright? You are just a lame and angry psycho sometimes you do bad shit and things I don't know if I love you and I'm pretty sure I hate you a little bit but I'm just so fucking upset that we can't even see each other and you're just a drunk, lame dad you know what? that might just be the nicest thing anybody's ever said to me so will you buy me a car? what? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way in a completely off topic can you buy me a car I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined and secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son now go get a job because I don't have the money to buy you a car besides which way I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway please don't die, okay? it was great catching up with you too, dad yeah hey how's your mother? oh, she's great no, she's not she's bored I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger better built caring and compassionate man is great and all but what's she gonna do for the other six hours of the day? what the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard she's mad at you she's scared that you're gonna die and she wants you to go over there and prove that you give a fuck alright, alright, alright I can take a fucking hit let's go we'll get Tracy on the way Tracy, on the other hand she's a star sort of vamos lá carro de volta, beleza vai até a Bean Matini entra aí, Jimmy so what's been happening? you know I don't know stuff no I don't know well what's been happening with you? uh thanks it's been it's it's anyone's guess yeah yeah I get it you were out of the city? sure you guys were gone so I thought I'd you know let's maybe not pretend it was anything to do with us those beast hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows they kind of made me think it was an involuntary exodus yeah ok that'll work ok chegamos aqui perto rapidinho já oh ok here they are come on let's say hi oh caffeine come on your curling has been sluggish for weeks a little bit less lifestyle guru and a little bit more boy toy please excuse me I'm trying to write a screen shush woman hey Amanda Fabian Michael hi mom hi Jimmy these two a picture of holistic well-being I don't think hey maybe they shit once a year between them hey that's my son Amanda come I have a new unit I don't hold you must pay for it hey buddy I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect red meat has been blocking in your chi as well as your digestive tract I ain't even gonna go there I'm gonna ask you one time nicely Michael just hit him please shush woman anything for you sweetheart what are you saying I had some really good work there you dick there's a lot more where that came from Holmes is he alive yeah he's fine listen Amanda I want it I'm meaning to say I just what he's trying to say mom is that he's a pathetic old drunken mess E você pode fazer muito melhor do que uma professora Prima Dona Yoga com uma fixação anal! Seguiu! Eu acho que podemos tentar. O que eu estou pedindo é uma peça. Neutral ground. Dr. Freedlander's office. É perfeito. Todos nós. Eu vou pegar Tracey e trazer ela. Eu conheço você. Ok. Tudo bem, você. Vamos. Vamos. Seguiu, idiota. Yoga? Não. Não. Ok. Você sabe onde está sua irmã, certo? Sim. Vamos. Espera, espera. Mas o que é aquele bebê de açúcar, capim, emulsificado, picfat, que eu quero? Outra vez. Vamos. Eu quero um também. Depois. Eu acho que Tracey está no parlor Tattoo. Ai, caramba, esses caras são muito engraçados essa família, velho. Então, beleza. Vá até o estúdio de tatuagem e vamos procurar. Tracey está no parlor Tattoo. Não. Oh, Deus, não. Esse cara do Laszlo está lá. Laszlo? Esse cara? O que ele quer? É a Tracey que quer algo. Ela quer voltar a fama ou a maldade depois que você e o tio T cortamos o seu camion. Talvez nós nos ajudamos com isso. Talvez nós devemos. Ei. Deixa eu te perguntar. Vá lá com a tua mãe. Isso foi bem, não foi? O que o que acaba com o Acabou de Fabian na primeira vez é mais do que ok comigo. Bem, eu quero dizer com a minha mãe e a tua mãe. Acho que é um primeiro passo importante na direção da ok, se você sabe o que eu quero. Sim, eu sei o que você quer dizer. Beleza, então chegamos aqui Vamos ver lá Vai rolar Essa parte do jogo é bem legal Os caras ali ficam Performando aí A galera fica tirando foto Bem viva essa parte da cidade Se você quer fazer isso, você quer fazer o que é que precisa Mesmo se o que é que precisa As a depresada, borderline alcalde Que hosts o terceiro most popular talent show Amongst o 40-year-old female demographic Então você vai me deixar aqui se eu me derrubar você? Sim, e se você pode usar um black lipstick A little guy loves the goth vibe Oh Whoa, Laszlo Dude, that was entirely out of context, bro Jim, se você for a fine de Aixlinger, senti-o-o-o-o-o Tá aqui, ó Vamos furar o nariz dele Furar a orelha E essa é o meu filho Então vamos aqui fazer uma tatuagenzinha legal nele Só mexer o mouse aqui Do mesmo jeito lá do Do yoga Nossa, mano Até você tem, como, uma câmera câmera ou uma câmera Eu posso... Oh sim, eu vou te dar uma câmera Vou te dar uma câmera Smasx você na cabeça Não fode Ah Ah Está Isso é uma real uma-tropa Fla Você garota Eu sou fã É uma fã Ouçada É minha... é minha signatura, minha pônei-tela. Agora eu tenho que ter extensões. Não, o que você tem que ter é minha filha, o que ela quer. Sim, sem se descarar o seu piddlestick. Olha, ok, galera, isso foi uma briga. Eu sou um cão, eu sou um cão triste, pequeno cão. Ei! Você vai colocar ela no seu show e você vai garantir que ela se veja bem. Olha, ok, eu tenho muita fruta na cidade, mas, eu não sei um... Apenas faça! Sim. Tudo bem. Ok, Três, vamos. Nós temos que chegar ao médico. O que? Então, eu vou te chamar ou algo, ok? Tchau. Não há jamais uma família que precisa terapia. Meu pônei-tela. Como eu olho? Não é bom, é? Quem sabia que você poderia usar uma arma de tatuagem? É uma das aquelas habilidades que você pega em prisão. Você sabe, picar o seu nome na sua assa de Sully. Eww! Você é sério? Vamos lá! Não! Então, vai até o consultório do Dr. Friedlander. Acho que é a primeira vez que a gente vai lá, hein? Não é difícil, mas o médico não tem exatamente sido transformacional para o seu mental health. Então, eu não sei por que ele seria melhor posicionado para ajudar o dysfunctional. Ei! Isso foi a sua mãe de sua mãe. Eu acho que ele é yoga. O que é? 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 Eu estou sendo positiva. Esse é eu sendo positiva. Dê-me, Michael. O sarcasmo. É uma das razões que eu me mudou. É dentro de você. Não, não é, Amanda. Confia-me. Ninguém está dentro de mim. Não, normalmente há um diabo dentro de você. Você sabe, para alguém que spends cada momento de despertar, trabalhando sobre si mesmo, dentro e fora, eu tenho que dizer, o progresso foi muito lento. Como você sabe o que o progresso é como, você estúpido, murderoso? Ah, porque tudo você faz é whine. Oh, tudo eu faz é whine. Michael, por favor, não deixe de me murderar as pessoas. Michael, por favor, não deixe de me endangere e os dois de vocês. Você matou as pessoas e depois você se senta no céu e se senta culpada sobre isso. Isso não é verdade. Eu não vejo você que se senta culpada pela banca. Eu quero dizer, vamos ver, Amanda. Nós somos tráileres, você e eu. Nós nos ensinamos fazer isso. Pegue um centro, Michael. Você não tem um centro. Como se você põe minha coca? Oh, meu Deus. Ah, não é? Nós ambos nos ensinamos um centro antes de que isso aconteça. Você é um animal tão foda, um animal derrântido. Você não é certo que eu sou derrântido. Como eu não poderia ser? Eu deveria ter você confiado há anos atrás, você estúpida. Faça isso. Faça isso. Eu vou colocar você na foda com os restos. E isso é realmente todo o tempo que nós temos. Oh, mas... Great. Eu acho que nós fizemos um progressão real lá. Oh, Michael. Espero que isso vai sem dizer, mas trabalho de família é um pouco mais caro. O que? Dois? Dois. Claro. Cuidado agora. Que exceção linda, né, de terapia. Volte para a casa do Michael. Que família. Eu pensei... O que? Eu não sei. Talvez nós ainda temos um caminho para ir, sabe? Talvez nós precisamos mais tempo. Tem tempo para o quê? Tem tempo para ir além de se gritar em um outro. Isso foi catártico. Catarsis está em todo o meu rosto. Oh, eu tenho um foda, foda-feira. Talvez apenas os meds que você recebeu. Ok. Catártico. Ok. Eu só não quero que seja mais do mesmo. Agora você é o que faz a demanda? Não, não, não. Não a demanda. Eu estou dizendo que você está certo. Algo foi fechado. E temos que trabalhar para fixar isso. Nós estamos. Todos nós. Sim, mamãe. Por real, pessoal. Porque eu comecei a entender algo lá. Ninguém mais tem essa família. Não Dr. Friedlander. Não, não é o que eu falo. Não, não é o que eu falo. o próximo sessão? O que? Não? Só uma coisa, Michael. Não nos derrubou. E não nos derrubou. Você pode fazer isso? Eu vou dar o meu melhor shot. Com toda fibra do meu ser, eu vou fazer o que é necessário para que não aconteça. Eu prometo. E não mais hookers. Ou outras mulheres. Sim, dada! Gross! Você é melhor do que isso, Pop. Guys, eu não estou muito confortável com essa conversa. Just keep it in your pants. Ok? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Here we are. Home sweet home. Remember this place? Bom, não tenho nem o que comentar, né? Vocês já viram aí. Chegamos aqui na casa do Michael. E beleza, então... Kids, rooms. Então, missão cumprida reunindo a família. Será que a gente vai para o Franklin agora? Seguir o cara lá? Nossa, mano. Caraca, velho. Olha isso. A gente recebeu um e-mail aqui, ó. Visão geral de administração de imóveis. Caro Sr. Phillips, por favor, veja os lucros semanais das suas propriedades. Vanilla Unicorn. Beleza. Galera, como a gente veio aqui para o Michael e ia confundindo aqui. Olha, matou a galera aqui do Motoclub. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que ficou legal aí o tamanho do vídeo. Teve bastante missão que deu para a gente fazer. No próximo vídeo parece que a gente já vai fazer esse golpe aí do FIB. Então, eu vou finalizando por aqui. Vejo vocês no próximo capítulo. Então, eu fico por aqui. Valeu. Um abraço. Falou. E não esquece de deixar aquele like. Vai me ajudar bastante. Se possível, se inscreva no canal também. Valeu, galera. Até o próximo capítulo. Valeu. Falou. Um abraço. E até mais.